Eu sou o Ricardo Pereira, sou o dono do restaurante Cozinha da Sé. Estamos a trabalhar com o serviço takeaway e delivery. Também levámos a casa, a comida, se preferir. Estamos a cumprir com todos os requisitos de higiene e segurança. Podemos visitar ou vamos até si. O comércio local precisa de si. Faça aqui as suas compras.